Um outro acidente envolvendo dois carros, só que duas mulheres precisaram de atendimento. A colisão foi entre um Gol e um Civic. O acidente aconteceu bem ali, em frente ao terminal urbano de transportes coletivos, Avenida Sao Euquinde com a Gilbert Carvalho. Terminal do Vivi fica bem ali, aquele terminal que eles modificaram lá, que eles renovaram, que eles fizeram aquelas coisas todas, que a prefeitura deu uma ajeitada naquele terminal lá, né, amigo? O pessoal do SEAT foi para o local porque um dos veículos chegou, inclusive, a subir na calçada e bateu no muro do terminal. Duas mulheres precisaram de atendimento do SEAT após uma colisão. O acidente aconteceu no cruzamento da Sao Euquinde com a Gilbert de Carvalho, ao lado do terminal do Vivi. Um dos veículos chegou a subir na calçada e atingiu o muro do terminal. As vítimas, Roseli da Silva, 50 anos, e também a Valdenice, de 56, Quais os ferimentos, Cruz, nessas senhoras? Então, chegamos no local, tinha duas vítimas, né, as duas vítimas até já tinham saído do veículo. Uma vítima tinha somente um ferimento em região do supercílio, um corte, e a outra vítima tinha uma contusão com um edema, que é um inchaço em perna. As duas conscientes, orientadas lá, Cruz? Isso, as duas vítimas conscientes, orientadas, foi levada para a UPA do Sabará para uma avaliação mais detalhada. E elas chegaram, uma delas, a contar o que aconteceu, como é que foi o acidente, Cruz? Conforme o condutor do veículo, disse que um outro carro passou na frente e acabou fazendo eles perderem o controle e pegando o muro. Foram fechados, então, ali, né? Isso, conforme a vítima. Bom, ali as duas atendidas tiveram que ser encaminhadas, Cruz? Isso, as duas vítimas a gente encaminhou, uma realmente por causa do corte, que necessitava de soltura, que é os pontos, e a outra vítima tinha uma lesão na perna, que estava inchada também, que precisava tirar um raio-x. A cinemática lá foi forte, não foi? Foi média, uma cinemática média. As mulheres estavam bem assustadas também, né? Isso, estavam assustadas. Uma delas estava usando o cinto, que estava no banco dianteiro, e o de banco de trás estava sem cinto. Mas ambas saíram do carro, não precisou da necessidade do caminhão, foi encaminhado para o hospital. Ou seja, não ficaram encarceradas e nem presas, então, né? Não, não ficaram nem encarceradas e nem presas no veículo.